O Rio Claro Notícias segue com a série de entrevistas com candidatos à Prefeitura aqui de Rio Claro pra gente bater um papo. A sequência foi dividida por sorteio e hoje comigo aqui no estúdio o Ayrton Moreira, ele que é do PSOL e nós vamos bater um papo aqui nos 7 minutos que a gente tem aqui pra trocar essas ideias. Ayrton, obrigado pela presença, viu? Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Vamos começar com os temas aí, educação, propostas do PSOL pra educação de Rio Claro? Todo o nosso programa de governo, ele foi construído coletivamente, desde a iniciativa Se Rio Claro Fosse Nossa, a partir do momento que nós começamos a construir esse programa, toda a população rioclarense, os nossos apoiadores puderam participar e hoje ele está disponível no site www.airtomoreira.com.br. Sobre a questão da educação, primeiro, acabou de acontecer uma polêmica muito importante pra gente pautar, os vice-diretores, os cargos que na verdade são cargos de confiança dentro do Estatuto de Educação, jamais podem ser confundidos com cargos comissionados. Infelizmente, quem cometeu essa confusão foi o candidato do prefeito do Altimário, Gustavo Perissinotto, que ainda botar um medo, falando inclusive que não pode-se, a gente não pode falar sobre limitar, diminuir número de cargos comissionados porque isso significaria inclusive atacar a educação. Isso é mentira. É pra justificar inclusive o tanto de cargos que essa prefeitura criou e aparelhou a máquina pública. Então, primeiro, nós precisamos garantir um funcionismo público que, assim como os vice-diretores e outros cargos, tenham seus cargos de carreira garantidos. Primeira coisa também era isso. Segunda coisa com relação à qualidade da educação. Eu tenho muito medo quando eu vejo discursos surgindo, inclusive, de candidaturas, como, por exemplo, do Juninho da Padaria, candidaturas do Democratas, que dizem que a questão da educação deve ser debatida, que agora, nas reuniões de professores e professoras da comunidade escolar, a gente tem gastar menos tempo falando de currículo. Muito pelo contrário, nós temos que falar cada vez mais de currículo, de qualidade de ensino. Nós temos que recuperar o plano municipal de educação, cumprir as metas nele estabelecidas. Nós, inclusive, temos metas que já eram pra estar cumpridas agora, esse ano. Atendimento de creche, por exemplo, que não está sendo cumprido, nem os dados estão sendo transparecidos. Então, pegar o plano municipal de educação, respeitar esse plano e, ao mesmo tempo, fazer uma gestão, de fato, democrática. Porque o que acontece hoje, conversei, por exemplo, com educadores e educadoras ali do Clara Freire, que falaram pra mim o seguinte, olha, na época do nevoeiro, o candidato, né, que o Juninho também, de alguma forma, representa, ele via e fazia, atacava, fazia alguma coisa de errado. Hoje, a prefeitura fala que vai debater com a gente, fala que vai ter decisões democráticas, que vai ouvir todo mundo, mas no final não houve e ferra também. Isso não pode acontecer. Gestão democrática é a comunidade inteira participando da decisão pelo bem coletivo da escola, do estudante e da educação. Saúde. Em termos de saúde, a gente tem, primeiro, nós assinamos um compromisso com relação a um grupo, inclusive, que tem debatido a possibilidade de um novo hospital público municipal e eu acho importante que a gente busque isso como objetivo de longo prazo. Porém, nós temos que agora cuidar da estrutura que já existe. Existe, por exemplo, dificuldades de atendimento, de infraestrutura com relação ao PA do Cervezão, a UPA da 29, que precisam ser resolvidas de imediato, logo no primeiro ano de governo. E, além disso, resolver problemas de medicina preventiva, investir em medicina preventiva, para que seja possível eliminar vários casos que não precisariam nem ir para o hospital, nem para pronto-socorro, caso as pessoas tivessem informação, cuidado e presença no dia a dia. Nós temos que estimular, então, a medicina preventiva. E, além disso, ter políticas específicas para cuidar de alguns casos que merecem uma atenção especial. Por exemplo, nós do PSOL temos nos comprometido com combater a violência obstétrica, que muitas gestantes têm sofrido, têm reclamado aqui em Rio Claro. É um momento muito importante, um momento do parto, e esse parto tem que ser garantido de acordo com as condições, necessidades e demandas da mulher. Com relação à segurança pública, a gente sabe que é uma demanda muito grande hoje, não só em Rio Claro, mas a gente está focado por aqui. Vamos falar sobre isso aí, Arthur. É um problema urgente, necessário. E aqui em Rio Claro, ainda a situação piora, porque a Guarda Municipal, o organismo que cuida diretamente da questão da segurança pública, não tem recebido a atenção devida, não tem recebido a estrutura devida. Pode conversar, como a gente tem conversado nessa campanha com a Guarda Municipal, eles têm reclamado de falta de combustível para a moto conseguir fazer patrulhamento, têm reclamado, inclusive, da falta de material bota, o coturno, para conseguir trabalhar. Isso é absurdo. A Prefeitura não pode gastar 6 milhões de reais, como gastou esse ano, com paisagismo, e gastar menos de 500 reais por mês para combustível da ronda da moto. Então, nós precisamos fortalecer a Guarda Municipal. Uma Guarda Municipal, que é o vínculo direto do município com a segurança pública dos cidadãos e cidadãs. E, inclusive, aqui no caso da proposta de governo do PSOL, nós precisamos usar a tecnologia, é o que nós defendemos no nosso projeto de governo, usar a tecnologia em benefício da segurança. Aplicativos de celular que possibilitem contato direto da população com a Guarda, inclusive, mais uma vez, com cuidados específicos. Surgiu, durante a construção do programa de governo coletivo no Rio Claro Fosse Nossa, a demanda por uma patrulha Maria da Penha, que cuide especificamente de uma viatura destinada para combater violências e assédios contra a mulher. Isso precisa ser feito, precisa ser necessário que a gente consiga contemplar todo cidadão e cidadãs na segurança pública. Questão do meio ambiente. Fundamental a gente ter cada vez mais comprometimento com o meio ambiente como prioridade, não como um mero detalhe. Uma cidade, ela precisa de emprego, de renda, de um monte de coisa, e também de qualidade de vida. E qualidade de vida não vem se a gente não conseguir ter políticas específicas para isso. Então, primeira coisa que, para o meio ambiente, a gente precisa tomar cuidado e atenção. Fortalecer as pessoas que trabalham com esse setor. Quando a gente pensa em meio ambiente, no pessoal, nós pensamos primeiro na coleta seletiva. E hoje, a cooperativa de catadores e catadoras não tem recebido atenção devida. Por exemplo, eles deveriam estar ganhando não apenas pelo serviço de venda de material, mas também pela triagem. Isso já é por lei federal garantido. E aqui o município não paga. Uma segunda coisa, ambiente, não é apenas a questão da fauna, da flora. Na verdade, é tudo isso. É o coletivo, inclusive os animais. Nós precisamos ter um departamento de defesa do direito animal fortalecido, com estrutura para animais de grande porte, um santuário de animais, inclusive na região de Rio Claro, do Horta. A gente precisa pensar onde vai se estabelecer isso. Atendimento específico, um castra móvel. Tratar isso como prioridade também. Candidato, faltam poucos segundos aí, a gente tem 40 segundos praticamente, para a gente encerrar as suas despedidas aí, por favor. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade de sempre. Convidar a população, convidar os telespectadores a acompanhar nosso programa de governo, que é diferenciado, é independente, construído coletivamente, no site www.airtomoreira.com.br. Quem conhece o programa de governo, quem sabe que a gente está defendendo ideias e não apenas ataques, não apenas uma cara de novo, mas propostas novas, vai confiar e votar no PSOL. E, além disso, essa campanha é uma campanha movimento. Então, eu convido todo mundo a ocupar as ruas também pelo Fora Temer, nesse domingo, 4 da tarde, no centro de Rio Claro. Candidato, obrigado pela presença mais uma vez e boa sorte aí na galera. Obrigado e Fora Temer.